Você quer tocar a vaca? Ih, a vaca vai ficar brava com você A vaca tá falando, sai Você é louco, Blue Olá, Mimosa Gira no rabo dela Oi, Mimosa Tudo bem? Ih, Mimosinha O Blue quer pegar seu rabo Tem um gato ali dentro, Blue? Claro, quando o Curisco reclama, você tem que zangar com o Blue Para ele entender que machucou O nebulinho tá aqui, ó O nebulinho tem erro, ó Não, tá tudo bem Tá tudo bem Tá nada bem Nossa Senhora Cara, não tô gostando Estou só brincando Curisquinho Curisquinho Blue Ei, Blue Calaeto Cala Curisinha Cala 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 Obrigado.